E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece o Fernando Brasileiro e esse é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos fazer até nossa terceira gameplayzinha do Soldier of Fortune de PC, é o mesmo do Dream Quest, só que essa aqui é a versão de PC que eu prefiro jogar no teclado e no mouse do que no controle do joystick. Beleza? Quem puder deixar o likezinho no vídeo eu já agradeço, dá aquela força, vamos seguir a nossa série aqui devagarinho, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quem puder dar uma passadinha na aula de história do 9.3.0 eu agradeço, dá aquela força. Passamos 2.000 inscritos, agora a meta é monetizar em 2020, beleza? Muito obrigado, bora lá. Vamos ver, a gente tá na terceira fase, missões e objetivos, faço contato com o Sam e me equipe para a próxima missão. Beleza, aqui é uma fase de reconhecimento, só. Esse aqui é o cara que vai me equipar. Agora eu tenho que ir atrás dele. Vai abrir a passagemzinha secreta ali e tudo mais. Aqui eu não posso dar tiro, aqui eu tenho que esperar mesmo. Aí, rapaz, desculpa aí das primeiras gameplays, dei um problema no brilho, só depois que eu, na edição que eu fui reparado, aí no meio da gameplay anterior eu consegui dar uma ajustadinha. Agora melhorou um pouquinho, um pouquinho. Vamos lá, tchauzinho, ó. Oh, que bonito aqui, rapaz. Olha aí, meu amigo, rapaz. É o pai do Chris? Então tá. Eles vão me explicando aqui e eu vou espiando a situação. Eles ficam me olhando, ó. Beleza, pelo menos não é aqueles NPCs tontos que ficam parados. A Padrim Quest, que é um solis da época, é muito bacana. Aí, ó, tô entrando. Login, RetroGames. Meu nome, né, RetroGamesBR30. Aparece a tela de início do jogo, né. Vamos dar as informações da missão. Eu tenho muita paciência. Deixa eu ver aqui. Vou me equipando aqui com granada, flashback, faca já tem. 9 milímetros, tá. Vamos pegar uma shotgun e um rifle. Beleza, aqui eu peguei uma granadinha, a visão noturna. Isso, ó. Eu não sei se vou precisar da visão noturna, mas... É isso, vamos ver. Tomara que eu precise da visão noturna, senão eu peguei coisa de graça. Tô com uma faquinha, mas... Mais sniper. Apesar que eu não sei mirar nessa raia dessa sniper. Tá, aqui já é uma missão. Aqui parece cenário de ter uma parte do Resident Evil 4, né. Como gosta de esgoto essa gente, né. Ah, agora tem até uma submetralhadora. Cadê a sniper? Ela mira? Aí, rapaz. Nossa, teve que tomar dois tiros de sniper. Beleza, agora eu vou coletando munição e arma aqui. Dos defuntos. A vantagem é que ele é bem liso, né. Se é que dá pra usar esse termo. Ele vai correndo, ele não fica se tropicando e tudo mais. Toma! Tem ninguém atrás de mim aqui, não? Ele tá pulando. Automaticazinha aqui, tá valendo o esforço. Ah, cara. Eu adoro brincar de sniper. Pera que eu sou ruim. De sniper. Com certeza tem gente me esperando aqui. Tá valendo o esforço. Ah, meu amigo. Pera pra cá que eu tenho que ir, amigo. Será que eu tenho que estourar esse bagulho aqui com... Ah, meu Deus. Susto. Não. Eu acho que eu precisava de uma coisa de C4 ali. Acho que eu viajei. Não tem nada de C4 aqui. Será que ele me dá o C4? Tá fechado aqui, rapaz? Ah, meu Deus. Será que me falta eu me dei mal até que... Ah, não, 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 não. Opa, peraí. Ah, fechou o caminho, droga. Acho que eu dei mal. Cadê meu amigo? Meu amigo, ó. Ele não fala comigo, ó. Eu não quero matar ele. Ah, tá. Ah, burro. Ah, tem que... Viu? Tem que prestar atenção, rapaz. Tem que prestar atenção. Ah, viu, ó. Ele tem o C4. Agora o bagulho vai dar treta. Aí, agora a própria água vai fazer o bagulho desmoronar, alguma coisa do tipo assim. Ó, abriu mais um caminho. Ó, a água bem líquida. Quero pegar a shotgun. Não, peraí, deixa eu recarregar isso aqui primeiro. Deixa eu te ganhar dois, né? Não, deixa eu te ganhar três. Dois, três, quatro. É quatro. Agora vai. Ah, rapaz, os desmembramentos que são legais. Ah, essa parte que eu já... Ah, tá, sim, claro. Esquece. Aqui, rapaz. Negócio aí pra cima. Deixa eu gritar. Ah, ah, vai gritar pra lá. Tira no saco. Só tira no saco. Tira no joelho. Tira no joelho. Só tira no joelho. Olha aí, rapaz. Tá pensando o quê? Aqui é meter tiro, rapaz. Aqui é meter tiro. O boneco só não sabe muito bem subir escada. Ele é meio problemático essa parte de escada. Ah, rapaz. Você tá doido? Tá, esse aqui é os roquinhos que eu matei. Uhul. Peguei a munição. Escudinho não é... Como é que é o nome desse bagulho aqui? Ah, meu Deus. Como é que é o nome desse trem aqui que eu peguei? Colete. Aqui, ó. Pessoal, aqui vocês podem ser violentos. No jogo vocês podem ser violentos. Na vida real, não. Toma. Estourar a cabeça desses loucos. Bom que pelo menos aparenta ser bem linear o jogo. Daí a gente consegue... Não ficar dando volta e tudo mais. Voltas... Eu digo... Voltas desnecessárias, né? Eu digo... Tô pegando fogo, bicho. Fritou os loucos. Eita, mami. Esse desmembramento que eu deixo jogar bonito. Tá aí, agora. Eu tô voltando a impressão minha. Não, acho que não. Não, eu tô voltando, sim. Achei que eu tava avançando, mas tô retrocedendo. Tá, aqui foi onde eu arranquei o... Ah, sim, claro. Tem que ir lá onde tava o cara do carro, né? Aqui, ó. O carro tá trancado, então tem que ir pela escadinha. Sobe, aloco. Ah, Jesus. Tô me dando de queda. Fala sério. Ó, agora eu reparei. Tô com pouca vida, hein? Ah, tô me dando de queda de novo. Esse aqui é nesse lugar aqui. Ah, agora vai. Agora tem um caninho esperto ali dando sopa. Ah, tá lá certo. O meu tá dando de queda. Tem kit médico esse bagulho? Deixa eu só ver se tem kit médico. É, eu não tenho. Mas deve ter. Se eu não me engano, tem. Aí, sempre pega as roupas dos defuntos, rapaz. É que nem no Criative. Resolvida a situação, rapaz. Sniperzinha. Quando tu tem tempo de usar a sniperzinha. Daí o bagulho é tenso. Aí não sobra espaço pra louco... Pra vagabundo dar tiro. O ruim que tu não tem espaço. Eita, mano. Caiu um pedaço do louco aqui em cima de mim. O ruim só que ele demora pra armar essa sniper dele aqui, né? Munição. Aí, rapaz. Vamos deixar o louco queimar, rapaz. Cê tá doido. O que que ele tem pra pegar aqui? Tem alguma coisa pra trás aqui? Não. Vamos nessa. Vamos pegar o louco do defunto aqui. Tem uma pedra? Eu tô indo pelo caminho certo? Acho que tô, né? Não tem nada, só pra se esconder. Cara, esse aqui tá bacana. É tensa. É tensa, mas eu gosto. Tem uma fase que é mais no ambiente árabe, que é bem legal também. Eu acho que deve ser a próxima. Eu nunca fui muito, muito, muito longe desse jogo. Será que eu tô no lugar certo? Olha aí, rapaz. Nada que o tiro de doze não resolva. Aí. Friamente calculado. Opa. Cadê os loucos? Opa. Seriamente calculado, rapaz. Tô doido. Opa. É duas pra cá. Vamos no joelho. Pum. Outra no outro. Pum. Vamos lá. Nas bolinhas. Vou aí de metralhadora. Aí. Mata aí geral. Acho que passei de fase. Quando dá cutscene, geralmente a gente passa de fase. Ó, meus amiguinhos chegaram. Tá metendo bronca aqui na situação. Ó, mais uma missão. Pô, tio. Nós estamos de férias, rapaz. Mas que coisa. Com sua experiência, precisamos que eu se captura alguém. Um homem bomba. Depois. Ó. Se eles pegar essa bomba aí. Nós vamos poder agilizar nossa guerra aqui. Vamos pegar. Agora vamos para a nossa próxima missão. Olha, rapaz. Só nós saímos até 51. Rapaz, esse jogo é muito matador. Literalmente. Ele é muito matador. E ele é muito legal. E é muito legal. Quem gosta de jogo de tiro, médio bronca. Quem gosta de passar trabalho no jogo de tiro, vai para a próxima parte e bota no nível complicado. Eu vou na manha ali, sou ruimzão. Vou no nível médio. Beleza? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Dá aquela força. Muito importante. Vamos palativamente crescendo aqui com o canal. As gameplayzinhas diferentes. Vamos resgatando os clássicos. Alguns mais modernos. Outros não. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho